A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu aposto que tá cheio de cenouras com sabor de pipoca e está indo pra minha casa! A CIDADE NO BRASIL Talvez um dia nós quatro estaremos num trem e seríamos os maquinistas dirigindo! Ah, isso seria demais! Mas eu não sei bolhufas sobre trens! Como maquinistas, acho que nós iríamos descobrir tudo juntos! Que bom descobrir, que bom descobrir, que bom descobrir! Andando em um trem, aprendemos o que ele tem! Nós trabalhamos juntos e agora vamos viajar! Somos maquinistas e fizemos o trem andar! Trens carregam e entregam comida para supermercados no país todo! Isso mesmo, Theo! E eles podem levar pessoas indo para o trabalho ou viajando também! Ou carrega madeira para construção e combustível para carros! Trens que carregam objetos são chamados de trens de carga! Em um trem pode ter diferentes tipos de motores! Motores a vapor usam o calor do carvão queimado para fazer o trem remover! Trens elétricos usam eletricidade! Uau! Agora eu sei um montão de coisas sobre trens! Somos maquinistas e fizemos o trem andar! E também por isso emimãs arregula for battery! Wat喝aram os son CubTs e Bleus 80 dias! Mas se interessou o tempo para abusar do barros do cérebro! G Savl mão de Deus e Amor do sul! Satu não, e Deste tem uma principal carnalização! Obrigado.